Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso Space Invaders, feito com a biblioteca Alego da linguagem C, é C++, a gente deixou o nosso projetinho assim, funcionando, recebendo tiros, quando a gente passa por baixo, agora a gente vai fazer os tiros, o segundo tiro, que vai ser de tipo aleatório, aqui são dois, a gente vai copiar as coordenadas do primeiro, põe uma vírgula e cola para as coordenadas do segundo, bem fácil, agora que a gente tem as coordenadas dele, que são as mesmas, o mesmo tamanho, a mesma posição vai estar escondida, A gente vai criar uma variável aqui, chamada sort, e ela vai fazer um sorteio com a função range, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa função, mas aqui ela vai gerar um número aleatório entre 0 e 9, Porque a gente tem aqui 10, a gente vai sortear as colunas dos nossos objetos, são 10 colunas, então vou colocar aqui embaixo do lasso for, do i, nosso primeiro lasso for, vamos colocar uma condição aqui, que se o tiro do invasor, esse que a gente está tratando agora, que é o número 1, o outro é o número 0, se esse tiro, o y dele, for maior que o comprimento da tela, ou seja, ele está lá embaixo, ele desceu até lá embaixo, E também, se o invasor que foi sorteado, se ele estiver vivo, se ele estiver lá em cima, ele não passou do comprimento da janela, ele está lá em cima, ele está vivo, a gente põe aqui esse 4 menos 1, que é para inverter, é o mesmo que está vivo, Então, ele vai fazer o que está aqui embaixo, ele vai posicionar para a gente, o tiro, a posição x dele vai ser a mesma do invasor sorteado, de 0 a 9, mais o seu comprimento, do mesmo objeto, invadersorte, sorteado, ponto w, dividido por 2, ou seja, ele vai ficar no meio do invasor, para o tiro ficar invisível, A mesma coisa para o eixo y, o y do nosso tiro vai ficar junto com o invasor, mais a sua altura dividido por 2, dessa forma, quando ele chegar, ele vai estar maior do que o comprimento da janela, e ele vai ficar descendo, Belezinha, está funcionando aqui, ele gera tiros aleatórios, mais os tiros que saem quando a gente passa por baixo, a gente pode estar observando que ele funciona, sempre é o último que vai atirar, É o jeito que a gente queria, ficou bacana, agora vamos fazer outra coisa, vamos desenhar uma, fazer uma explosãozinha aqui, para toda vez que o invasor for abatido, né, quando ele for atingido, É uma coisa bem simples aqui, que eu não sei desenhar não, mas só para mostrar, o pessoal em casa aí dá uma caprichada, tá, a gente coloca o desenho na mesma imagem, Aqui eu vou copiar e colar, e inverter ele, para não ter que fazer dos dois lados, senão vai sair tudo torto, Joia, joia, beleza, Agora vamos criar, né, o nosso, a nossa explosão, vou chamar de destroy, juntar inglês com português de novo, Beleza, aqui eu vou pegar as posições dele, né, para a gente poder usar o Masked Bleach, posição X e a posição Y, Então vamos lá, aqui embaixo da colisão, né, toda vez que o objeto for atingido, ele vai criar essa imagem aqui, vai exibir para a gente essa imagem, A foto principal, aonde ela vai ser desenhada, né, no buffer, e aqui as coordenadas dela, né, Destroy.wx, que é a janelinha da seleção, Destroy.y, a altura da janelinha da seleção, a posição X, a posição Y, a largura e a altura. Agora, a coordenada, X e Y, vai ser a mesma do objeto que foi destruído, Vamos substituir aqui, invader, ji.x, invader, ji.y, Deixa eu arrumar aqui as coordenadas, né, 43, 250, Veja a joia, está aparecendo a explosão, só que ela não está, não são todos que estão aparecendo, Porque a gente tem que tratar a foto, né, a foto está pura, Então, vamos lá, vou fazer o seguinte, é muito simples, a gente vai abrir aqui com o Paint.net, Que eu já mostrei como baixar, né, só digitar ali no Google, é facinho. A gente vem aqui, na varinha mágica, a gente seleciona a área, E vamos escolher aqui a cor, 2550255, É aquela corzinha que o Allegro ignora. É uma cor que vai aparecer, vai ficar como transparente, né. Vamos pintar tudo dessa cor, Colocar aqui, ó, tolerância de 30. Beleza, agora o Allegro vai ignorar tudo que está em volta, E só vai exibir os objetos que a gente quer, né, Os nossos itens. Bom, aqui, se a pessoa quiser, se o pessoal quiser, A gente pode dar uma caprichada aqui na imagem, né, Deixar ela mais viva. Pintar aqui tudo de branco. Só como exemplo, São poucos personagens, né, São 5, 10, 12 personagens. Os demais é tudo repetido. Isso evita também que fique aquele rosinha, né, Em volta do personagem, quando você tratar. Bom, beleza. A gente vai tratar essas duas colunas, 5 e 10, Mais a nossa explosãozinha, E a nossa nave. Ah, o disco aqui também, né. É rapidinho. É só as bordas. Vou salvar. Tá ali a nossa imagem. Ficou um pouco mais vivo, né. E agora a explosão tá aparecendo. É só um exemplo. Só pode caprichar mais em casa. Beleza. Agora a gente vai exibir. Vamos fazer o nosso disco voador funcionar, né. Pegar as coordenadas dele aqui. Vou criar o objeto, que é disco. Põe uma vírgula, né. Sempre põe uma vírgula pra separar os nossos objetos. Agora aqui embaixo, a gente vai criar uma variável. Vou chamar de... Colocar disco aqui sem as vogais. X. Que é a posição X do nosso disco voador, né. Vou iniciar ela com 2000. Ela vai ficar fora do palco. Vai ficar lá na frente. E aqui embaixo do fundo, né. O fundo tem que tá sempre em cima. Senão ele vai tampar todos os objetos. Vou usar aqui o Masked Split. A gente vai colocar o objeto e tal. Que a gente já aprendeu isso. As coordenadas dele aí, né. Disco X, Y, comprimento e altura. Beleza, vamos testar. Tá ali o nosso disco voador. No mesmo lugar onde ele tá lá. E agora a gente vai fazer ele sumir. E se movimentar, né. Vou mandar ele lá pra frente. E ele vai ficar voltando pra trás aos poucos. Esse é o efeito dele. Vou colocar aqui que o nosso TSCX. Ele vai ficar perdendo. Ele começa com 2000. E vai ficar voltando pra trás. Vou dizer que a posição X do nosso disco voador. Vai ser igual ao nosso TSCX. Então, enquanto ele volta. A posição X também volta. Também vou colocar uma condição. Que se o nosso disco voador. Quando o corpo dele todo tiver passado ali, né. Disco .w. Então, a nossa variável. ESCX. Ela vai voltar a ser 2000. Então, ele vai passar. Vai sumir. E vai voltar lá pra 2000. E vai ficar fazendo isso sem parar. No decorrer do jogo, né. Eu tô esperando ele passar aqui. Olha lá. Agora, vamos ver se ele vai sumir. E voltar de novo. Joia, joia. Funcionou. Eu sempre deixo os sons e o hit test da nave por último. Porque senão eu vou ficar morrendo toda hora. Eu vou ter que ficar desviando, né. Bom, passamos bastante coisinha. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Até a próxima, galera. Inscreva-se no canal, quem não é inscrito, hein. E aí E aí Obrigado.